Não fala com o pobre O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa vanca A vaidade é assim, põe o pombo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto coqueiro, maior é o tombo do coco Afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina Com a terra por cima e na horizontal A vaidade é assim, põe o pombo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada Mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto coqueiro, maior é o tombo do coco Afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina Com a terra por cima e na horizontal Mais alto coqueiro, maior é o tombo do coco Afinal, todo mundo é igual quando o tombo termina Com a terra por cima e na horizontal Com a terra por cima e na horizontal P Geschäfts Infinity Com a terra por cima e na horizontal 調b Buffalo, todo mundo é igual quando o tombo termina Com a terra por cima e na horizontal Com a terra por cima e гораздо pra dentro Com a terra por cima e na horizontal Com a terra por cima e na horizontal Com o tombo termina Geografia é igual a한다 Tchau.